A área de cultivo de trigo no Rio Grande do Sul corresponde a 37% da área brasileira de plantio do grão. Isso mostra a importância da cultura, tanto como fator de desenvolvimento econômico, mas também como diversificação de cultivo dentro de um sistema de produção que prioriza a rotação de culturas. Nós fomos até o município de Ronda Alta, na região norte do estado, para ver qual a situação das lavouras. O trigo é uma cultura muito representativa no Rio Grande do Sul. A safra deste ano aponta um aumento de 4% na área plantada do estado. No norte, na região de Frederico Westphalen, esse aumento sobe para 8%. Não apenas pela importância econômica, o trigo é também uma cultura essencial dentro de um sistema de produção, que prevê a rotação entre as culturas. Nós pensamos o trigo exatamente num sistema de produção. Porque hoje, a nossa atividade principal da região é o soja, como é do estado também, do Rio Grande do Sul. Porém, nós temos hoje, com o avanço das tecnologias e melhoria das variedades, nós temos soja com 120 dias de ciclo. Nós temos um ano de 365 dias. Então, um terço, a nossa lavoura aqui, ela tem um custo altíssimo, né? E nós temos não só o custo com o que vale a terra, que ela está valendo muito dinheiro, mas com o custo com máquinas, com equipamentos. E aí nós trabalhamos 120 dias por ano. Nós precisamos jogar uma outra cultura econômica dentro desse sistema, senão nós não vamos viabilizar. E nós precisamos, para isso, pensar numa cultura que trabalhe o sistema em si, que não me retire recurso da soja, mas que me sobre dinheiro, que me sobre dinheiro para o produtor. Então, a gente enxerga que o trigo entra nessa linha. De modo geral, as lavouras de trigo apresentam bom desenvolvimento, mas é preciso cuidado nesse período em que acontece o espigamento. Pouco mais de 30% das lavouras do estado estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 47% na fase de floração e 20% em fase de enchimento do grão. Cada região tem características específicas e o comportamento da cultura também varia conforme a localização. Na região norte do estado, a cultura teve algumas variações durante o desenvolvimento, mas tem se comportado bem até agora. Até alguns anos atrás, o nosso zoneamento agrícola, ele iniciava em maio. E aí, depois de alguns estudos, o zoneamento foi jogado para junho. E esse ano, assim, é interessante de visualizar, nós não vamos ter uma perda de trigo por jado, porque nós atrasamos o plantio. Claro que tivemos problema no trigo, quando foi plantado esse trigo, o trigo na nossa região, nós tivemos um problema de precipitação, pouca chuva. Então, nós ficamos quase 30 dias sem chover, nós tivemos problema de estabelecimento de plantas, depois se ajustou, a planta veio, o produtor fez os tratamentos que precisava. E quando nós falamos em lavoura de trigo, a gente fala em agricultor profissionalizado de trigo. A gente pensa o seguinte, o que nós precisamos fazer no trigo? Plantar uma boa semente, fazer com que a população estabelecida seja a população necessária para aquela variedade de trigo. Trabalhar com questão de adubação, calagem se precisar. Isso é importante, nós temos que viabilizar e visualizar o trigo como uma cultura que vai nos dar retorno econômico, e retorno para o sistema em si, nós vamos falar um pouco sobre isso. Depois o agricultor foi fazendo o manejo de nitrogênio, que isso é importante, uma gramínea responde muito a nitrogênio. E vocês veem que essa lavoura está muito bem, está verde, está bonita, ela respondeu a esse manejo. Nós tivemos alguns problemas aqui e na região inteira, com uma doença chamada oídio. Não era uma doença que vinha tendo o problema dos anos anteriores, ela sempre aparecia, mas esse ano ela foi de difícil controle. Ela ainda está estabelecida em algumas regiões, fazendo os mais diferentes tratamentos, mas ela foi controlada. Depois disso, agora, essa lavoura, o que nós precisamos para fazer com que essa lavoura, até o final, ela consiga dar um retorno de produtividade para aquilo que eu coloquei nela. Nós temos, então, o problema do oídio, que nós ainda precisamos estar tratando para o oídio. Nós temos a ferrugem, ferrugem do colmo, ferrugem da folha. Nós temos problema com manchas amarelas. As manchas são três agentes causais, mas a mancha amarela é a que mais causa o problema aqui na nossa região. E nós temos o problema das doenças do cacho, que é a giberela e que é o brusone. Então, agora, nós vamos estar intensificando os tratamentos e os tratamentos que nós vamos estar efetuando nesse trigo, a partir desse momento, são fungicidas de amplo aspecto, que eles consigam pegar essas principais doenças do trigo para que esse produtor tenha uma rentabilidade nessa lavoura de trigo. O planejamento dos cultivos é um fator importante que o produtor deve considerar. Não apenas para a diversificação da produção e pela questão econômica, mas mais ainda pensando na conservação e qualidade do solo. Uma outra coisa que é importante falar, quando nós falamos desse sistema, é que nós precisamos pensar não no trigo e a soja. E hoje nós já temos uma... Como nós temos a soja com 120, 130, 140 dias, nós conseguimos tirar a soja e fazer uma planta de cobertura no meio, entre o soja e o trigo intercalado. E para isso, essa planta de cobertura vai me trazer matéria seca, vai me trazer raiz, vai estar trabalhando com todos os nutrientes, micro-organismos do solo, que é fundamental do ponto de vista de fertilidade, toda a questão da biologia do solo. Então, nós estamos trabalhando, fazendo essa questão. O nabo, ele entra por aí. É claro que precisa ter um cuidado especial no momento certo da dessecação. Nós estamos numa altitude que, na teoria, estamos fora do problema do mofo branco, da esclerotínia, mas tem aparecido em alguns momentos para nós. Então, nós temos que cuidar muito com esse processo, com essas culturas que reproduzem o mofo branco. Mas é uma excelente cultura para o sistema. E aí entra o trigo, em cima dessa cultura do nabo, e aí nós vamos conseguir, de fato, ir buscar uma produtividade do trigo para que sobe o produtor. Ele precisa sobrar dinheiro. Só o soja, trabalhando um terço do ano, já não serve mais. O produtor precisa pensar em outra cultura para ganhar dinheiro. E é essa visão que o produtor Vanderlei José Grando, do município de Ronda Alta, também tem sobre o funcionamento de suas lavouras. E nós, para tentar se viabilizar aqui no interior, aqui na agricultura, nós temos que tentar diversificar um pouco as culturas, né? Como assim, demora para vir o soja, né? O soja, planta só soja, 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 demora um ano, né? E, na verdade, não viabiliza daí as máquinas, os maquinários, né? Porque o maquinário hoje, de grande porte, de média grande porte, ele custa um valor meio elevado, né? E se ele ficar só para pulverizar o soja, só para plantar o soja, daí não viabiliza. E daí tenta fazer com que a rotação de cultura mantenha essas máquinas ativas, né? E daí é por isso que eu tento fazer várias culturas, né? Daí até o Douglas, um cara que sempre está comigo aí, ele sabe, eu plantei feijão, né? Plantei feijão o ano passado, agora eu plantei trigo, né? Nessa área de trigo, planta soja, né? E daí eu tenho canola também, né? A parte de canola, uma parte eu plantei no cedo para fazer uma rotação de cultura também e plantar o milho, na verdade tem o milho já nascido, e agora na qual já tem uma área própria para feijão no cedo também, né? Para a gente ter todo dia tem alguma coisa para fazer, né? Mas o importante é que tenha sempre a atividade, né? E cada pouco tempo tem alguma coisa para colher. Tu colhendo uma cultura, certamente tu vai ter uma renda. O bom desenvolvimento da cultura depende de vários aspectos. É resultado de todo o manejo realizado, desde o plantio adequado, com aplicações corretas, cuidando de cada fase da cultura de forma individualizada. Estamos com ele sadio, você consegue enxergar que ele está bonito, ele está verde. Ele demonstra sanidade, que é isso que nós precisamos buscar, mas para isso ele vem desde o plantio, né? Com adubação, com manejo de nitrogênio na hora certa, com a questão de manejo de fungicida, de inseticida, né? Então, essa planta, ela foi estabelecida lá em junho, para que ela esteja agora, no mês de setembro, dessa forma e que nós possa, lá no final de outubro, fazer uma boa colheita desse trigo. Chegando próximo da fase da colheita, o produtor deve manter cuidados para garantir o bom desenvolvimento e a produtividade da lavoura. Para isso, algumas tecnologias e produtos podem auxiliar durante esse processo, até mesmo para acelerar a maturação da cultura. Nós temos hoje produtos já recomendados para acelerar a maturação do trigo. Como é que nós estamos enxergando esse produto? Com bons olhos. Por quê? Porque ele já deixa uma resteva para a soja pronta, não precisa mais estar aplicando nenhum herbicida para fazer o plantio da próxima cultura. O trigo, ele tem perfilhamento, então, não é uma cultura que fica pronta todo o mesmo tempo, então, às vezes, você tem 70% do trigo pronto e você não vai fazer a colheita porque você tem que esperar os outros 30%. Então, com esse produto, você homogeniza o trigo, você homogeniza a lavoura, você não tem perda de pH do trigo, que esse é um problema seríssimo, que é uma perda de qualidade e você tem uma perda de preço. Então, nós estamos enxergando esse produto como uma alternativa. Além disso, você vai adiantar pelo menos uma semana, oito, dez dias e a soja na nossa região, a que tem se mostrado melhor é a soja mais do cedo nos últimos anos. Então, você tem a possibilidade de adiantar a cultura da soja, que é a nossa principal cultura. Então, nós estamos enxergando esse produto com bons olhos e acreditando que o produtor precisa lançar a mão dele, que é uma tecnologia disponível e apropriada para a cultura do trigo. e a soja e a soja e a soja e a soja